Apresentamos a você um kit especial da linha OX para deixar o seu carrão novo como nunca. OX Car é um detergente automotivo de pH neutro contendo em sua fórmula tensoativos especiais e agentes formadores de espuma para facilitar a lavagem e limpeza da lataria. Permite altas diluições em água, tornando o produto muito econômico, mantendo um ótimo desempenho na limpeza, além de apresentar um agradável aroma. OX Lim Pneu é para dar brilho e proteção aos pneus. Contém em sua fórmula componentes que garantem máxima eficiência contra ressecamento. OX Seal é um silicone líquido com alto poder de brilho e secagem rápida, para dar aquele toque especial no painel de seu carro. Yellow Pie é um detergente desengraxante em gel e tem um excelente poder de limpeza. Remove as mais variadas sujidades, como poligem, óleos, graxa e gordura. Quer saber mais sobre estes e muitos outros produtos? Fale conosco ou venha nos visitar. Loja de fábrica OX, a maior loja da região em produtos e equipamentos de limpeza, higiene para casa, indústria e comércio em geral. Fone 3222 1166. Avenida Doutor Modena, 723, bairro de Fátima Varginha. Avenida Doutor Modena, 823, bairro de Fátima Varginha.